Olha, gente, eu vou agora aqui com a Cacá, vai ensinar a receita aqui do sanduíche de soja. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Hoje é sexta, né? Então, já imaginou um happy hour com seus amigos hoje? Claro que já, né? Já imaginou aquela porçãozinha caprichada de frango, a passarinha da Big Fran? Já também, crocantinho, pensa. Que delícia, não é? Big Fran é assim, viu? Sempre a sua mão. Agora, tem gente que vive de dieta, então eu vou te dar uma sugestão. Tem os cortes in natura, tem também, que são pouco calóricos, os filés de frango da Big Fran, que você pode grelhar, assar, servir com uma saladinha. Pra você que gosta de um churrasquinho, tem uma linha temperada da Big Fran também, que deixa tudo muito prático, muito gostoso. É uma delícia. Big Fran é sempre facilidade, né? E pra você que morou sozinho, tem uma linha chamada IQF, onde você tira apenas o necessário e descongela os demais. Gostou? Big Fran, go! Big Fran, go! Sempre uma grande escolha. Vem pra cozinha. De quem é essa letra, Lidiane? De quem é essa letra linda? Graças a Deus que você não é médica, né, Lidia? Porque senão tá agindo os pacientes, né, Cacau? Tipo assim, né? Beijos para a Dani do Cambé 2. O que que é? Pessoal do... Pessoal do Jamile de Cash. Isso mesmo. Um beijo pra todo mundo. Deixa eu ver a letra da Cassandra agora. Não, pelo amor de Deus! A bebe Santa Maria e Cassandra. Não, é bonitinho, não é? Mais ou menos. É, é, tá melhor que aquela linda, Lidia. Minha cola, ela vai mostrando a minha cola aqui. Vamos, minha linda, vamos ensinar a fazer. É difícil mexer com soja, né? Não é difícil, não. As pessoas veem muito assim, ah, como hidratar, tem, coloca limão, shoyu. Não, não precisa nada disso. É mesmo? É, é verdade. Então vai. Nós vamos pegar essa proteína, né, de soja, PTS, fala muito, né? Como é que é? PTS. PTS, proteína de soja, PTS. Então, é fina, porque existe as grossas e existe a fina, né? Essa aqui é bom pra hambúrguer, pra fazer bolinho. E as grossas, assim, aquelas gordas, pra fazer estrogonofe, carne, tipo, com batata. É, ao molho, né? Eu já fiz na panela de pressão, aquelas que vem bolota, assim, com batata. É, fica gostoso. Muita gente não gosta porque ela é mais forte, porque ela é mais... E aí essa daqui fica mais, é mais assim, tira mais o sabor, né? Perfeito. Vamos colocar a proteína num bowl. Quanto? Uma xícara de proteína. Ok. Tá? E aí, duas xícaras de água. A gente vai colocar aqui. Quente. Pelo jeito, né? Saiu aqui até um vapor. Daí nós vamos deixar aqui por dois minutos, pra hidratar. Daí depois a gente vai deixar de hidratar, a gente vai enxaguar ela na água corrente. Tá. Tá. Então você vai deixar dois minutos aqui. Isso. Hidratando, depois você vai escorrer. Depois eu vou escorrer. Então deixa hidratando que eu já velho. Vamos lá. Cacá, já deu dois minutos, será? Acho que não, né? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Tá. É, um minuto depois. É, dois minutos depois. Vai lá, querida. Aí aqui tá, ó, aqui fica todo aquele cheiro forte da proteína da água, né? Ela fica escura. Ela fica, ó, com um aroma meio forte. Verdade. Aí pega aqui, escorra ela. Por que tem que passar uma água quente nela? Porque ainda há água suja dentro dela, porque ela parece uma bucha, né? Uma esponja. Aí você joga a água assim, cuidado que tá quente, e vai mexendo nela assim, ó, pra tirar toda aquela água suja dela. Entendi. Aí retirou. Ah. Escorre bem assim, pra tirar toda a água. Hambúrguer de soja, uma receita super saudável da Cassandra Zamberlan. Escorre bem, né? Sim. Aí escorreu, a gente... Vamos transferir pra cá. Aham. São dois minutinhos, mergulhadinho na água quente. É, ó. Aí ela fica bem macia, né? Tá. Aí ficou macia, a gente vai colocar... Vamos temperar ela. Tá. Vamos colocar... Quem gosta de adiado pode colocar a gosto, né? Eu coloco tudo a gosto. Então, um pouquinho de cebola ralada. Tirando aqui pra você, tá? Ah, obrigada. Sua assistente está ativa aqui. O ovo inteiro. Aí uma pitada de sal. Um pouquinho de pimenta. Hum, pode pôr dois pouquinho. Dois pouquinho? É, eu gosto de pimenta. Cominho a gosto. Você pode colocar orégano, cominho, qualquer erva, assim. Olha. Especiarias também. Dá água na boca, só de pensar no cominho. Porque agora que você vai colocar o sabor na proteína, porque ela é neutra, ela não tem gosto de nada. Já tiramos toda aquela... Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Sério? Sério. Pra quê? Pra dar uma liga. Pra dar uma liga, né? Uma colherzinha só você colocou. É, coloquei, porque daí coloquei uma xícara, né? Farinha de rosca. Uma colher também? É. Vamos colocar um pouquinho de farinha. Você colocou um pouquinho pro santo aí, que eu vi. Colocou pra ir, mais um pouquinho pro santo. E aí vamos mexer até formar uma massa. Tá formando um hambúrguer, então. Isso, o hambúrguer. Então a farinha e a farinha de rosca é pra dar liga. Isso, ó. Coloquei um pouco, a gente mistura. Aí vê que falta mais... Vamos acrescentando, né? Falta mais o quê? A farinha? Um pouquinho de farinha. Precisa aí? Quer que eu ponha pra você? Fazendo, por favor. Qual delas? Pode ser um pouquinho dessa daí. De trigo. Avisa aí, tô colocando. Tá, pode colocar. Ai, que medo de cair tudo, caçando. Aí tá bom. Isso, não cai tudo não. De rosca também ou não? De cacetada. Isso, um pouquinho de farinha de rosca. Vai, avisa aí, tá? Isso. Deu? Aí tá bom. Tá. Vamos misturando e apertando ela, ó. Certo. E isso daí você leva pra frigideira? Isso, a gente pode aquecer já a frigideira. Vamos aquecer a frigideira. Vamos colocar pra cá, mais perto da gente. Espera. Ok. Azeite? Alguma coisa? Isso, um azeitinho. Eu tô muito boa de assistente hoje. Vai, gente. Só tô falando. Só tô falando. Você faz isso? Lu, faz isso. Lu, faz aquilo. Não sei quanto de azeite você quer aqui, ó. Já vou contratar ela pros eventos. Entendeu? Deixa eu te ajudar. A gente arrasta o cachinho. Tá bom. Tá bom de azeite aqui? A gente deixa aquecer. Aí, então, pode ou fritar, empanar e fritar, ou na frigideira, ou assar. Então, é de acordo com o que você gosta. Se for assado, quantos graus? Ah, né? Mãe, né? É tipo... Não, é sacanagem, né? Toda vez eu falo, daí é a música. Então, vamos lá. Se for assado, quantos minutos? Quantos minutos? Aí depende do forno, uns 10, 15 minutos. A quantos graus? 180. Quanto? 180! Revolta aí, Ricardo. 180, 180, 180, 360, é fácil de pegar. Tá bom. Eu trouxe uma que não vai no forno e você coloca ainda com a música. Brincadeira. Coloquei um cheiro verde, assim, pra dar uma corzinha bonitinha. Tá. Que combina, tá? Tá bom. Então, bora grelhar. Entendeu? Aí você vai de acordo com o tamanho do seu pão, né? Tá. Você vai fazer os hamburguinhos. Daí faz uma bolinha, dá uma chapadinha assim. Ok. E coloca aqui. Como já é tudo cozido as coisas, então é só pra dar uma grelhadinha. Então, nós vamos fazer o seguinte. Depois que grelhou lá, grelhou do outro lado, a Cassandra vai montar, porque daí você monta do jeito que você gosta, né? Coloca alface, cebola, papapá, papapá. E daí eu volto no próximo bloco experimentando tudo. Ótimo, quentinho. Pode ser? Pode ser. É, arrasou então. Tá. Cacá. Eu. Esse aqui tá quentinho. É esse? É. Então, vamos lá. Menina, vou ter que dar uma macetada aqui. É, bom, trouxe até o papelzinho aí pra você. Isso. Ai, meu Deus, matou o lanche. Matei o lanche agora. Nossa, que lanchão bonito. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo soja. Hum. De virar o lanche, ó, beijo vocês na segunda. Fica com Deus e tudo que fizer, faça com amor. Tchau. Tchau.